Você tem conta num banco azulzinho que começa com a letra C? Se você não tem conta, abre conta ainda essa semana, manda te dizer o Senhor. 5 de agosto, que fique registrado, já salva esse vídeo. Porque vai cair muito dinheiro, mas tem que ser nesse banco. Eu via como se fosse uma renda passiva. Todo mês chegando dinheiro pra você num banco que é... Começa com a letra C da cor azul. O Senhor manda eu te dizer, se não tem conta lá, abre conta lá. Vai cair muito dinheiro através de uma situação. E teve gente que desprezou e já perdeu o milagre de primeira. Mas você é uma pessoa de muita fé. De muita fé e coragem. E é por causa disso que Deus vai honrar a tua vida. É por causa disso que Deus vai honrar a tua fé. Você vai colocar o teu nome aqui nos comentários agora que eu vou estar orando por você. Eu vou estar orando pela tua vida. É muito forte o que eu estou sentindo aqui. Meu Deus. Deus vai honrar financeiramente a tua vida. E a tua família vai ver o que Deus vai fazer. Você vai me seguir. Vai dar o coraçãozinho, o presentinho pra me ajudar aqui. Eu estou sendo boca de Deus na tua vida. Você vai fortalecer o meu conteúdo. Deus vai honrar a tua fé. E é por causa da tua fé que você vai viver milagres extraordinários. É por causa da tua fé que você vai viver uma grande abundância. Abre conta no banco da caixa. Porque Deus vai mandar muito recurso lá. Deus vai criar uma situação. Deus vai criar um método. Vai ter um mover do céu ao teu favor. E eu via na tua conta bancária, no teu nome, caindo recurso financeiro pra glória de Deus. Deus te abençoando poderosamente. Deus te abençoando copiosamente. Sabe? Aquilo que parecia ser impossível. Porque Deus falou pra mim que você já sofreu muito financeiramente. Já foi muito humilhada financeiramente. Mas o Senhor manda eu dizer que chegou a hora da reviravolta. Chegou a hora da honra. Chegou a hora do milagre. Chegou a hora da novidade. Do novo do Senhor. Oh. Oh, glória. E tá chegando. Tá chegando. Se prepara. Leva a documentação. Abre a conta. Porque em pouco tempo. Vai chover chuvas de abundância sobre a tua vida. Eu vou orar por você ativando agora. E após eu fazer essa oração poderosa, profética. Você vai ativar. Vai ligar. Vai selar comigo nos comentários dizendo. Eu tomo posse em nome de Jesus. Pai querido. Eu tô orando agora. Determinando a bênção. Milagre. A prosperidade. O romper. Que haja, Senhor. Abundância. Fartura. Prosperidade sobre a vida dessa ovelha. Em nome de Jesus Cristo. Receba o teu milagre. E ativa a prosperidade do céu sobre a tua vida.